A Autoridade Alfandegária da China anunciou nesta sexta-feira que vai proibir a importação de alimentos de 10 municípios japoneses devido ao plano de Tóquio de despejar no oceano água tratada da central nuclear de Fukushima. O organismo alegou motivos de segurança e disse que vai medir a radiação dos produtos procedentes do restante do arquipélago nipônico. O plano japonês de despejar durante décadas a água armazenada na central nuclear devastada foi aprovado pela Agência Internacional de Energia Atômica. O projeto deve começar em breve, mas tem a rejeição de alguns países vizinhos, em particular a China, e de alguns moradores de Fukushima, como as comunidades pesqueiras, que temem perder os clientes pelo temor da radiação. Desde o acidente nuclear de 2011, provocado por um terremoto e um tsunami, mais de 1 milhão e 300 mil metros cúbicos de água subterrânea, da chuva e do sistema de refrigeração da usina foram acumulados na central. A operadora Tepco afirma que a água tratada e diluída não é diferente da despejada por outras usinas nucleares do mundo. Já o governo da Coreia do Sul afirmou nesta sexta-feira que o despejo da água de Fukushima terá consequências insignificantes para sua população. Um estudo independente encomendado pelo governo de Seul aponta que a água liberada no oceano levará 10 anos para chegar à península coreana e isto acontecerá com um nível de radiação 100 mil vezes menor. E aí Obrigado.